Música Vai jogar o bicho que eu quero ver Ai, 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 meu Seu meu irmão sabia que ele ajuda você Ai, 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 meu Seu meu irmão ia me olhando sem Deus fazer Ai, 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 meu Seu meu irmão sabia que ele pode me amar Ai, 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 meu Seu meu irmão uma roca pra ele é o Brasil Ai, 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 meu Ai, 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 meu Ai, 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 meu Ai, 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 meu Ai, 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 meu Ai, 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 meu Ai, 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 meu Seu meu irmão do osso que eu quero aprender Ai, 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 meu Ai, 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 meu Ai, 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 meu Ai, 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 meu Oi, sim, 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 oi, lau, 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 lau Oi, sim, 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 oi, lau, 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 lau Música Música